Olá pessoal, tudo bem? Daqui Daniel Conde, segundo dia do meu treino de 8 semanas para correr os 5 quilómetros. Hoje continua um bocadinho de frio, abençoado sejas corta vento, está mais vento ainda do que da última vez, eu devo dizer que estou a fazer aqui já uma aldrabiço logo na primeira semana de treino, porque devia haver alguns dias de descanso entre cada dia de treino, só que o plano de treino está feito contando logo a partir de uma segunda-feira, só que esta semana, entre trabalho e cuidar da minha bebezola, não houve grande tempo para começar a fazer as coisas logo como deve ser. Portanto, ontem, que foi sexta-feira, é que foi o primeiro dia de treino, hoje sábado vou já fazer o segundo dia de treino, amanhã domingo terceiro e na próxima segunda-feira, que é dia de Natal, é que vou apanhar mais uma vez o plano de treino de, bom, de raiz como está estabelecido, mas como estamos a fazer um plano muito suave, penso que não haja problema nenhum nisso. Ok pessoal, depois de um encontro imediato aqui com o cão do gado, correu tudo bem, não se preocupem, tanto eu como o cão saímos ilesos, vou continuar a falar um bocadinho sobre o treino de hoje, hoje o segundo dia de treino, deste plano de treino de 8 semanas para os 5 km, o objetivo é bastante simples, são 50 minutos de caminhada, ponto, não tem assim muito de interessante, não é? mas pronto, ao longo do tempo vai-se perceber que ao intervalar estes dias de treino entre caminhada, começar com caminhada, lembro que isto é um plano para principiantes, não estamos a falar aqui de nenhum super atleta já habituado a fazer exercício, infelizmente, por isso vamos com calma, vamos começando com calma. No primeiro dia, o objetivo foi aquelas séries de 12 minutos de caminhada e depois 3 de corrida leve, devo dizer que já estive a analisar os dados desse treino e qual corrida leve, qual que é, o batimento cardíaco foi por aí em cima que foi um arraso, mas não estou muito preocupado com isso para já, pelo menos nesta fase, também como já deu para perceber, não estou a correr em pista, não estou a correr num circuito minimamente plano, estamos no Alto Douro Vinhateiro, isto aqui é uma montanha russa, sobe, desce, sobe, desce, portanto, não dá para manter um ritmo muito constante. Hoje, como são só 50 minutos de caminhada, estou a tentar controlar aqui pelo meu relógio, para que o batimento fique mais ou menos dentro da zona alvo. Dá para treinar com o OM-MUV 500 por zonas de alvo, em vez de ser, por exemplo, como estou a fazer agora por séries, dá para definir que a partir de tantos batimentos por minuto, tanto numa baliza mínima e uma máxima, ele deve dar um alarme, deve avisar de alguma forma de que estamos a ultrapassar essa zona, essa zona alvo, mas eu não estou com essa funcionalidade agora, estou a fazer apenas uma série, introduzi os dados para 25 minutos para lá, 25 minutos para cá e, portanto, não vai haver nada desse tipo de alarmes. Pronto, vamos continuar, uma caminhadazinha porreira, da próxima vez já vai haver mais um bocado de corrida leve outra vez e, ao longo das semanas, vai-se ver uma evolução em haver mais um bocado de corrida e menos caminhada, isto para dar tempo ao corpo para se habituar a este esforço a que o vamos submeter. Portanto, vamos continuar. Pronto, mais 25 minutos, só a caminhar, sem problemas, é como eu digo, desfrutar da natureza, a fazer um bocadinho de exercício, sair de casa, da mudurra de estar sempre em casa, é para isto, agora que é fazer exercício, pá, neste ginásio fabuloso, com a vista privilegiada para o marão, vamos continuar, mais 25 minutinhos, não custa nada, pá, e assim, uma pessoa sai de casa, faz um bocadinho de exercício, muda de ars, pá, faz bem até ao espírito, não é? Aqui o Onmove 500 continua a portar-se lindamente, isto é o segundo dia de uso que ele está a ter, devo dizer que ontem, a primeira vez que ele captou o sinal de GPS, ainda demorou um bocadinho, pode ser por uma funcionalidade que vem pela atualização, que se faz através do site, da Geonaut, da Decathlon, eles fazem uma atualização da posição dos satélites, ou seja, com essa atualização em dia, mais rapidamente o aparelho consegue captar sinal do GPS, se já estiver um bocado desatualizado, ele demora só mais um bocadinho, eu creio que não chegou a um minuto, pouco mais de um minuto, tenho a gravação, mas ainda não vi quanto o tempo demorou. Hoje, como ontem fiz a descarga dos dados e a atualização do software do relógio, hoje mal pus um pé na rua e ele já estava a apanhar sinal do GPS, impecável. Ok pessoal, acabou o segundo dia de treino, algumas impressões sobre o dia de hoje. 50 minutos a caminhar, não tem grande história, deu para desfrutar da voltinha, sair um bocado de casa, respirar ar puro, fazer um bocado de exercício e sentir que estamos um passo mais perto da nossa meta, que é correr os 5 km ao cabo de 8 semanas. Fora isso, não tem mesmo muito para contar. Aqui o único dado relevante mesmo são os 203 kcal gastas e consegui estar dentro da zona alvo, estive nos 106 batimentos por minuto em média. Portanto, até ao próximo dia, no próximo treino, voltamos ao treino intervalado. Tchau!